Alô galera, mais uma relação divulgando canais mais tops do YouTube 2016. Vamos à relação? Essa é a quarta relação. Primeiro, visite o canal As Meninas do Rio. Elaine Silva, visite o canal da Elaine Silva. Isa e Ceci, visite o canal de Isa e Ceci. MM Top Diversão, visite o canal de MM Top Diversão. Turistando com a Lidy, visite o canal de Turistando com a Lidy. Kiplay, visite o canal de Kiplay. Nana Concelos, visite o canal de Nana Concelos. Nahimar Rampires, visite o canal de Nahimar Rampires. Nath, uma ilustre visita. Visite o canal de Nath, uma ilustre visita. Federica Filamino, visite o canal de Federica Filamino. Dupla de Deuses, visite o canal de Dupla de Deuses. Ilse Hortes Pimentel, visite o canal de Ilse Hortes Pimentel. Raíssa Guene, visite o canal de Raíssa Guene. Amandinha, visite o canal de Amandinha. Meninice, visite o canal de Meninice. Garota Unicórnio, visite o canal de Garota Unicórnio. Paula Melo, visite o canal de Paula Melo. Luiz Cares, visite o canal de Luiz Cares. Darcy Santos, visite o canal de Darcy Santos. Canal da Pamela Pires depois do Sim. Visite o canal de Pamela Pires depois do Sim. Ingrid Iano, visite o canal de Ingrid Iano. Tix Rumou, visite o canal de Tix Rumou. Ka Salgado, visite o canal de Ka Salgado. Limonada Feme, visite o canal de Limonada Feme. Kessia Lima, visite o canal de Kessia Lima. Jefferson Alves, visite o canal de Jefferson Alves. Aline Oliveira, visite o canal de Aline Oliveira. Vamos refletir, visite o canal de Vamos Refletir. Anderleis de Andrade, visite o canal de Anderleis de Andrade. Divinas e Poderosas, visite o canal de Divinas e Poderosas. Gleice Murealque, visite o canal de Gleice Murealque. Mulher Menina, visite o canal de Mulher Menina. Ellen Alves Prisca, visite o canal de Ellen Alves Prisca. Mundo da Naomi, visite o canal do Mundo da Naomi. Dicas e Brincadeiras de Júlia e Daniel. Visite o canal de Dicas e Brincadeiras de Júlia e Daniel. Bem Menina, essas foram a relação dos canais da semana. Foram 35. Então, até o próximo vídeo. Se o seu nome não saiu agora nessa relação, aguardem, porque são vários canais, são muitos. Então, eu não posso divulgar todos de uma vez. Então, é por etapa. Toda semana eu divulgo. Agora saiu a relação de 35 canais. Se o seu nome não saiu agora, com certeza vai sair. Então, eu coloco na relação o mais antigo e um pouquinho dos atuais. E assim eu vou divulgar todos os canais. Então, minha gente, visite o canal dessa menina. Todos os canais vocês vão ter muita surpresa. Então, vocês se inscrevam, compartilhem. Um beijo a cada um desses canais que eu citei agora. Sucesso. Até o próximo vídeo. Beijo.